Vou usar minha plantinha nova pro meu cenário Acabei de chegar do trabalho, por isso que eu tô assim com cara de morte e acabada Mas eu não posso abrir isso sem mostrar pra vocês, entendeu? Porque era uma coisa que eu tava querendo há muito tempo Tem uma surpresa no meu caminho por que eu comprei, né? Como prioridade, porque na verdade aqui pra casa eu preciso de várias coisas Essa não seria uma prioridade Mas eu vou abrir uma loja de roupa Sim Física ainda Inaugurou um shopping aqui na minha cidade E aqui não tinha um shopping, né gente? Pra vocês terem noção qual é o local que eu moro E aí com essa inauguração começou a abrir várias lojas Eu realmente sonhei em um dia que eu vendia roupa E no dia seguinte eu comentei com a minha mãe Perguntei se era um sonho, tipo, impossível Ou o que que ela achava E ela falou que não, vamos ver e tal Eu falei, tá, mas eu só vou abrir Se tiver uma loja no shopping Porque como a cidade é pequena eu sei que com esse shopping aberto A rua vai morrer, né? Então eu falei, eu vou abrir uma loja no shopping E aí um dia a gente meio que resolveu tudo Entrei em contato com a pessoa responsável, né? O corretor Ele falou que tinha só três lojas disponíveis E aí eu vi uma dessas Perguntei valor de aluguel e tudo Porque eu achei que era, tipo, uma coisa muito absurda Eu falei, primeiro eu vou perguntar preço, né gente? Não mata ninguém saber os preços E aí, sendo uma coisa coerente A gente vai até o fim E deu Gente, vou abrir Primeira mão aqui pra vocês Já já vai ter Tem, na verdade, né? O perfil da loja É... Vou deixar aqui Qual que é o nome O nome é muito interessante Era o apelido da minha avó Tem uma história bem legal por trás disso Mas eu conto mais pra vocês depois Quando eu tiver realmente falando da loja Mas vamos voltar pro ponto principal do vídeo Comprei o espelho Aesthetic Só que ele é enorme Ele é o tamanho de uma porta Ele é 2 por 70 E aí eu vou abrir com vocês Eu não tenho nem noção de como é que eu vou abrir isso Mas a gente vai abrir junto Tá bom? Vou mostrar aqui Ele tá aqui, ó Na entrada de casa Veio a entrega Vieram fazer a entrega, né? E deixaram aqui Aí eu não sei como é que eu vou levantar Como é que faz? Vou pedir ajuda Vai começar a falar Não sei como é que eu vou começar Não sei o que eu vou fazer Acho que já tá pronto Segura Ih, veio quebrado O espelho? Tá quebrado É, tá aqui Não dá pra trocar Eu vou virar aqui Oxe Ó Isso aqui que é isso? É transporte Gente, na real Eu não vou nem Desembalar ele Ele é dourado Aqui, ó É bem bonito Na verdade Ai, ele tava tão bonito Oxe Mas eu senti que Esse lado aqui Deforma um pouco Dá pra ver? Minha cabeça Meio deformada Aqui não Aqui é espelho Ai, cara Ele ia ficar tão bonito Eu tô vindo aqui Desse jeitinho mesmo Porque amanhã de manhã Eu não vou conseguir falar É, já tô Me arrumar Já tô ajeitada aqui Pra ir dormir Por isso que eu tenho Essa cara assim de morta Acabada Mas como amanhã O armário vai chegar E eu não vou estar em casa E provavelmente Eu vou tirar as coisas daqui E o João vai estar dormindo Porque vai ser bem cedo Eu preciso fazer as coisas Mais cedo Do que fazer agora Que agora eu tô Exausta Então eu quero mostrar pra vocês agora Como que tá Antes de eu tirar tudo amanhã E provavelmente Quando eu chegar em casa O armário já vai estar montado Porque onde eu comprei Eles vão entregar E vão montar Na hora que entrega Se João lembrar Ele vai gravar pra mim E eu mostro pra vocês Se não Tô adiantando aqui Vocês sobre a situação Tá assim Aqui Esse mausoléu Eu vou sentar Pra falar pra vocês Quando eu estiver arrumando o armário O que aconteceu Por que a gente escolheu O tal armário Eu vou explicar tudinho Agora eu só quero realmente Mostrar como tá aqui E quando a gente estiver arrumando A gente bate um papo De tudo que aconteceu Deu muita coisa errada Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo agora Não é do jeito que eu quero Assim Não do jeito que eu sonhei Mas é do jeito que deu agora E eu tô precisando com urgência Porque Não dá pra viver assim Então Caso eu não consiga mostrar pra vocês Antes de arrumarem o armário novo Fica com esse antes aqui E espero Que fique por pouco tempo Beijo Tchau Primeiro de tudo Voltaremos ao desfecho Do espelho Eu falei pra vocês Que ele veio com um arranhado E eu entrei em contato Com o suporte Do Mercado Livre Na mesma hora Aproveitei que eu tava filmando Pra vocês Então eu tinha fós Eu tinha as coisas Todas certinhas E aí eu mandei pra eles Eles verificaram Que realmente Não foi um erro meu No caso Eles falaram Que iam me estornar o dinheiro Na verdade Eu não queria estorno Eu queria Um espelho 100% Eu queria que eles viessem aqui Trocassem E me dessem um espelho Zero E aí Na verdade Eles falaram que não Que eles iam me estornar o valor Caso eu quisesse fazer Uma nova compra Eu poderia E que eles não recolheriam O espelho Que eu faria o que eu quisesse Com esse espelho Dava fim Jogar fora Eu ficava O problema era meu Eu acho que pra eles Ficaria mais caro Se eles me mandassem Um novo espelho E te mandassem recolher Esse daqui Então eu pensei bastante Falei Olha Na real Pro que eu preciso no momento Isso aí não danifica Danificaria Que tipo Paguei 900 reais Pro negócio Quebrado Não Mas Eles me estornaram E aí eu vou comprar Mais uns anos Que eu precisava Só de um E aí eu pensei Já aqui Que eu vou ficar com esse E aí Mais pra frente Um pouquinho Eu vou em alguma loja Da minha cidade mesmo Levo esse espelho Porque a armação dele É muito linda Eu vou filmar de pertinho Pra vocês Vou levar esse E vou pedir só Pra eles mudarem O espelho mesmo E continuar com a armação Eu vou deixar o link De qualquer forma Porque é de qualidade Acho que realmente Foi só no transporte mesmo E caso aconteça alguma coisa Vocês já sabem Que o suporte é rápido E é bom E gente Como acontece muito aqui Eu quero só poder Explicar pra vocês Uma coisa Tá escuro né Vocês estão vendo Eu não tô conseguindo Gravar de dia Muita correria Agora como eu falei Pra vocês Eu vou abrir uma loja Então vai ser mais coisa Ainda pra fazer Só que Chega no fim do dia Eu fico muito cansada E eu Pra quem não sabe Eu fiz uma cirurgia Pra poder Não usar óculos né Que eu tinha Hipermetropia E astigmatismo E aí eu fiz uma cirurgia E desde essa cirurgia Meu olho resseca Muito fácil Acho que é por esse motivo né E aí quando eu tô Muito cansada Meu olho começa a arder E eu fico com Ele muito vermelho aqui Então Não me agrada Não é legal Mas eu preciso gravar Pra vocês E não tem solução Então Quando eu tô cansada Ele estoura Já aconteceu outras vezes Outros vídeos Mas tava menos Agora tá mais forte Porque já tá tarde Mas bora lá Vou tentar mostrar pra vocês Direitinho Como que é Hum Não tá focando Deixa eu tirar aqui Esse Coisa da frente Vocês conseguem ver A qualidade Não A minha parede Não tá com tanta qualidade Cara É muito top Esse Essa armação Realmente Foi aquele defeito Só no espelho mesmo Mas a armação é maravilhosa Então por isso Eu vou permanecer com ela E vou Desembalar aqui Ele é bem lindo A tabela dele é grande Eu tenho 271 2 metros Por 70 É um estúdio muito bom Achei Ele é grande Só não achei a qualidade Dois pesos E lá Essas coisas Entendeu Achei mais ou menos Mas Eu vou colocar em outro lugar Pra conseguir botar Da frente pra porta Por enquanto E comprei também Um puf Pra poder Ornamentar junto Ele é bem pesado A gente faz Fazer manhã Agora Com o meu etiqueta Esse é o puf Lindo, lindo Ó Tá com uma etiqueta Aqui Vieram me entregar Hoje Foi na loja Aqui da minha cidade A Decor Home E o rapaz E o rapaz Me atendeu Muito bem Muito rápido E é meio veludo Sabe Um off-white E aqui É um Dourado Igual a Armação Do posteiro No caso Eu comprei Esse espelho Pra fazer Provador Da loja Porque eu já Tô com algumas Peças Aqui E a questão É que Esse puf Eu falo Tipo Pô Tá nada a ver Óbvio Aqui tá nada a ver Mas quando eu fizer O provador Vai ser com o telefone Em pé Na vertical Então Eu quero só Compor mesmo Entendeu Ele nem vai aparecer aqui Ele vai aparecer Só no reflexo Quando eu tiver Com o telefone Em pé É só realmente Pra dar Um charminho E eu vou botar Uma plantinha Perto também Mas ele É lindo Gente Não sei se vocês Conseguem ver Os detalhes Dele Ele é muito lindo Ele foi 560 reais É caro Mas essas coisas De decorações Elas são muito caras Né É uma coisa maluca Mas a sorte Né É uma coisa Que eu gostei muito Na verdade É que Esse detalhe aqui É o mesmo detalhe Do espelho Então Foi um dos motivos De eu ter comprado Eu acordei Gente Atrasada hoje Então eu não consegui Fazer o que eu falei Pra vocês Que eu ia fazer Que era colocar As roupas aqui Pro lado de fora João que colocou Tudo aqui Tipo A cama tá aqui Né E as coisas Tão aqui Porque o armário Chegou finalmente Vocês vão falar assim Nossa Um armário desse Igual falaram Na minha sala Comentário assim Nossa Você não acha que Sua sala é enorme Pra esse sofá pequeno Não? Acho gente Eu acho Mas a verba Não tá Não tá chegando Entendeu? Então a gente tá indo Caminhando Do tamanho Que a nossa perna alcança Sem criar dívida E nenhum outro problema Pra pessoa que entrega Que monta E aí eu tenho Menos dor de cabeça Porque eu já não tô Podendo Vocês tão vendo aqui O meu caos Eu não tô podendo Me estressar Eu tô podendo ter problema Então deixa eu mostrar O armário pra vocês Tô aqui gente No 05 Então vai dar Mais impressão De maior Né Mas ó A primeira As primeiras duas portas São prateleiras As segundas portas Duas gavetas Um espaço embaixo Aqui dá pra ser Pra colocar alguma coisa dobrada E aqui Pendura Eu já não vi a hora De poder pendurar minhas roupas Gente Tava já passando mal E aqui no último espaço É pra pendurar E ali pra pendurar também Agora eu morta Vou ter que Arrumar isso tudo Vou lá pegar meu banquinho Pelo menos pra eu ficar sentada aqui A real é que eu não sei Nem por onde começar Gente Pra poder Arrumar esse armário Assim A gente não tem muita coisa O armário é pequeno sim O closet planejado Ia ser muito maior A gente ia ter onde Botar os sapatos Tudo direitinho Mas De emergência Esse aqui foi sensacional Porque O closet Completo Maravilhoso Uma pessoa confiável Tive cada 11 mil reais Como eu falei pra vocês Essa pessoa que passou uma perna na gente Cobrou 4 mil e pouco Nem era só 4 mil Era 4 mil e pouco Mas era Tipo assim Na broderagem Sabe A gente deu uma entrada De 2 mil reais E ia ficar pagando Parcelas Sem ser boleta E sem ser cartão A gente dava em dinheiro E aí a gente deu 2 mil reais de entrada Pra ele comprar o material E ainda deu uma parcela Cara Só furada E aí O cara sumiu Eu falei Pô Não tenho condições De ficar com Minhas roupas assim Sério Me irrita muito Trabalho todo dia Eu saio de casa cedo Tipo 6 horas da manhã Eu já tô colocando a roupa Pra ir embora Já tomei banho Já fiz tudo E na hora de pegar roupa Ai Fala Por que você não separa roupa No dia anterior Eu não quero me estressar No dia anterior Deixa um estresse De cada vez Entendeu Então Eu falei Cara Eu tenho que comprar E aí Esse armário aqui Foi 890 reais Ele vai servir muito bem Pra gente E como ele é neutro Ele é todo 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 branquinho Eu consigo colocar ele No quarto de hóspedes Por exemplo Depois Quando eu tiver com o meu pronto Sabe Ele é neutro E vai dar com tudo E depois de contar pra vocês Toda essa história Do porquê do armário E não do planejado Eu finalmente Consegui terminar De arrumar tudo E bora que eu vou mostrar pra vocês Pra mim Esse armário Deu muito certo Gente Coube bastante coisa Claro Tudo arrumadinho assim Deu outra cara Então em cima eu coloquei roupa de cama e toalha Embaixo Minhas calças de short Minhas blusinhas e coisas de academia também Roupas de João E essas calças ele não usa Como tá frequente Então eu botei lá pra baixo Cobradinho Ficou até com espaço sobrando A maravilha desse armário É que as portas dele São pequenas Sabe? Meio estreitas O meu closet é estreito Então Deu um espaço assim De corredor muito bom Não atrapalhou em nada Aqui eu coloquei Umas coisas minhas penduradas Macacão Vestidinho curto Embaixo Estão os pijamas E em cima É minha gaveta E a de baixo É a gaveta de João Pra roupa íntima Biquíni Nessa parte de baixo Eu coloquei capa de chuva E canga Que a gente tem bastante Então assim Aparentemente O armário é pequeno Mas coube muita coisa Nessa parte pendurada Em cima eu coloquei casacos A gente usa pouco Mas vai usar agora no inverno Embaixo Tá vazio ainda Pra eu entender Como é que vai ser no dia a dia O que a gente vai precisar reorganizar Porque também tem bastante coisa lavando Aí na lateral Nesse estante Coloquei sapatos Essa mala tá vazia Mas ela tem que ficar aqui Não tem onde guardar ainda Essa caixa é tralho Que eu tenho que organizar E essas outras caixas São de coisa da loja Tá aqui pra eu poder fazer foto E tudo mais Então ficou assim O armário Pra mim ficou maravilhoso Super espaçoso E deu tudo o que eu precisava Não é realmente o que eu quero Eu quero um planejado Vai ter muito mais espaço Vai ficar muito mais bonito Mas no momento Foi isso que deu E tá me servindo muito bem Espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal E a gente vai ter muita novidade Agora pela frente E eu quero vocês comigo Acompanhando tudo Beijo